Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí, pessoal, pra mais um vídeo detonado do Grand Theft Auto 3, curai! G3! Tchau, rapaz! Vamos agora pra mais um vídeo da... Ali, item da lista de 100%. Primeiro item, rapaz, das missões de telefone do Kekit de Portland. Mais uma missão, e a missão de hoje é... Julgamento por fogo, curai! Você não julga. Julgamento, as ideias... Roubaram meu lindo carro na noite passada. Foi roubado! Roubaram meu carro. Não, isso não é. Seis roubado que são irreplacíveis, meu amigo. Eu acolhava uma arma de caixa da China. Pegue-la e deixe-la que as bandas frescas para afastar os burros da Weelen da Rafa. Arriba! Arriba! WTF! Que merdê... O cara falou arriba ali pro cara ali, rapaz. Falando nisso, velho, vamos ter que baixar o DC-4 pra gente fazer uma série chamada... A Casa da Programação. Que merdê é essa, caramba? Vai ser uma casa onde todo mundo é uma linguagem. Ixi, que onda essa, meu irmão. O cara que é procurar quer fazer um cara que ser, outro cara que é C++, outro que é Java, outro que é PHP. Não, eu pensei em botar um maluco chamado HTML e outro SCSS. Que merda é essa? Filho deles vai ser um body. Se o filho não vai ser body. Depois vai ter um head. É... Um router também. Eu... Eu não sei porque que o jogo mandou eu chegar aqui. O jogo só falou assim, ó, por aí. Vai naquele lugar. E não explicou nada. Vai pra lá. É, tá bom. E não explicou nada. Quando você chegar lá, você saberá, eu acho. Vai desgra... Ah, é aqui. Tem uma arma que pega... Eita! É tipo o Rampage, Kurai. É tipo o quê? O Rampage. Que Rampage? Os Rampage do GTA antigo, rapaz. Tem que matar 25 utilidades queimados aqui, rapaz. Tá pegando fogo, bicho! Ah, precisa estar falando daquele jogo do... Meu Deus. Meu Deus! Ainda bem que não tem tempo, Kurai. Bom é isso. Ei! Tá agudo demais. Oh, bicho. Falta 19, pô. O maluco ficou ponto, mandou o Ariba pro Cláudio e falou, mata os caras lá queimados porque roubaram meu carro. Ele é mau e cruel. Se não roubou, roubou, bicho. Nossa, tem muito nego ali. Eu sou um robô. Oh, Cloud Speed. Tô tomando a cara. Se não dá, bicho. Tô puto. Cloud Speed não sobe no muro. O cara tá tudo aqui, só o pretorio. Me夕ia de novo. Ah, um primeiro piloto. Final. O engraçado é que a policia não tá vindo atrás de mim, Kurai. Eu to de saco cheio. Né? mein bicho. Sim, tê burduo. Tô bugando o jogo. Sua? E a minha munição do... do lança-chamas também é infinito, cura. Só falta um, curaí. Missão cumprida, curaí. Mil dólares no bolso do Cloud Split, curaí. Aí o povo ama, rapaz. Então, curaí, se desperte aí que esse vídeo fica por aqui, rapaz. E a bala tá comendo solta aqui, curaí. Olha só, abaixa muito tiro. Então tá fácil de ficar por aqui, pessoal. Arregou. Eu arreguei aonde, rapaz? Missão já foi cumprida, rapaz. Tem que gravar dois. Opa. Então, até o próximo vídeo do detonado do Grand Chapter 3. Há mais um item da lista dos 100%, curaí. E corre que os malucos tão atrás de mim aqui, curaí. Tchau, tchau, pessoal.